Artistas capixabas protestaram contra a destruição do patrimônio histórico atacado por vândalos na semana passada. Eles deram ontem um abraço simbólico no Palácio Anchieta. As marcas da agressão a alguns dos maiores símbolos da cultura capixaba ainda permanecem. Os degraus da escadaria Bárbara Lineberg, assim como esculturas que somam 101 anos de história, estão depredados, frutos da ação de vândalos no protesto do último dia 19. Infelizmente as pessoas confundiram o poder público com o bem cultural, o patrimônio cultural. E o patrimônio é uma coisa que fica para a posteridade, a cultura não tem que pagar por nada. As pessoas têm que aprender a separar uma coisa da outra. Podem se manifestar, podem exigir os seus direitos, mas sem fazer isso que eles fizeram. E para sensibilizar e chamar a atenção da população capixaba, esse grupo de artistas plásticos se juntou para um grande abraço no Palácio Anchieta. Eles pedem por mais respeito ao patrimônio público. Significa que nós queremos que as autoridades protejam o nosso patrimônio. E eu acho que é o momento que não pode mais ser prorrogado. Essa escadaria, ela foi feita 101 anos atrás. Este artista cobrou a explicação do governo por meio desta placa. O que nos cabe agora é partir para um trabalho de educação, né? Porque a gente só preserva o que a gente conhece. Então a gente precisa mostrar para a população que esse grupo escultórico, todos esses monumentos que nós temos aqui em Vitória, são pontos que contam a nossa história, né? Que contam a nossa memória. A importância disso. Então fazer que esses monumentos sejam conhecidos, né? Para que as pessoas nos tratem bem, né? Então a educação é uma palavra que hoje está movendo a gente aqui. Para além da depredação e do pedido por reforma, o que o Estado tem de mais importante parece precisar mesmo de mais atenção.